Agora você também pode ser uma mulher Dior, mas continuando falar de beleza, vamos mostrar agora a coleção de alto verão da Regina Pagani. Muitas cores, estampas, brilhos e paetês. A estação mais gostosa do ano vem chegando para as mulheres arrasarem nas produções. Regina, por que você sempre busca fazer arrecadações beneficentes sempre nos seus coquetéis? Eu acho que a gente tem sempre que lembrar do próximo. Não é só pensar na gente em venda da loja. E todos os meus eventos sempre foram em prova de alguma entidade filantrópica. O que as clientes que ainda não conhecem encontram aqui na Regina Pagani? Olha, eu acho que vai agrada a todas. Marcela, quais são as grandes tendências desse alto verão? Ele está bem democrático, a gente estava até conversando sobre isso. São as formas amplas, com estampas grandes e cores fortes, com traços mais limpos, a renda, o paetê, a saia longa. E isso não pode poder faltar no verão de ninguém. Mostra para a gente as novidades em acessórios de bolsas e os max colares, que também estão em maior sucesso. São flores grandes, os esmaltados estão com força total e é uma coisa que vai ser muito constante. Os colares de miçanga, anéis grandes, muita cor e muita pérola. Tânia, você há muito tempo se veste aqui com a Regina. O que você está achando desta coleção de alto verão? Olha, está linda, está favorecendo muito a mulher. Está feminina, está leve e principalmente tem para qualquer tipo de pessoa, seja o tipo físico, a maneira de viver. Isso eu acho muito importante em moda. O que você está achando desta coleção? 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 O que você está achando desta coleção?